Aproveitando também esta solenidade, o presidente do TJ, Piauí, alertou sobre a tentativa de golpes, aproveitando a notícia do pagamento de precatórios por parte do governo do estado do Piauí. Confira. A Polícia Civil já abriu o inquérito policial, o delegado bateu o zanato, esteve comigo, e as primeiras investigações preliminares apontam que é do presídio da cidade de Maracanãú. Estão telefonando para os credores, oferecendo vantagem, e nós colocamos uma nota pública. Quem tem crédito a receber de precatório não tem que pagar absolutamente nada, não tem pagamento de custos e não tem antecipação. Aguarde a sua vez na fila, que a fila é rigorosa. Tem o site do tribunal, tem o nome dos credores e os valores. O próprio CNJ está revendo isso. Talvez o CNJ vai baixar uma nova resolução para que conste apenas o CPF da pessoa. Realmente é muito fácil. Então, em nome da transparência, algumas pessoas, os teleonatários estão utilizando o nome das pessoas e a nossa recomendação é de que não deposite nada. Esse golpe já aconteceu em vários estados. Então, para evitar novos golpes, talvez o CNJ, como disse, vai baixar uma nova resolução para que retirar o nome do credor do setor de precatório. Obrigado.